É que eu fui num boliche onde rola música. Lá uma galera afinada nos passinhos dá um show de dança. Ó, vocês não vão acreditar, na minha primeira tentativa eu fiz um strike. Rola o replay aí. Tá bom, foi sorte de principiante. Eu gosto muito de jogar boliche, mas é claro que eu ainda tô começando, tem que aprender mais. Por isso eu vim aqui no Boliche Social Clube do Norte Shopping e vou aprender com um cara que é fera, o Álvaro, que é um dos administradores do boliche. Álvaro, você saca pra caramba além de administrar aqui, né? Olha, a administração a gente tá aprendendo, assim como o boliche a gente aprende todo dia. Tô longe de ser fera, tem muito mais feras aí, mas em compensação a gente briga, a gente disputa. Isso é muito importante. E além do jogo, aqui também rola uma night? Sempre. A gente tem pagode, a gente tem sertanejo, a gente tem karaokê. E hoje é um dia especial, porque é a festa do cassete, que é promovida, a gente vem com muita gente pra cá dançar. Naquele grupo ali da frente, é o pessoal que dança muito, aqui no meio dá pra comentar. O pessoal ali da frente bota pra quebrar é mesmo. Pra quem tá comentando bem pro fundinho. É, quem fica mais envergonhado fica lá atrás, não fugindo. É o meu lugar. O que é mais legal, jogar boliche ou dançar? Aos dois. Joga boliche, dança um pouquinho. Isso aí. Achei aqui um chave, chigrão com óculos verde. Isso, 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 isso. O que é que você gosta mais aqui? Ah, eu adoro dançar, aqui é muito bom. É bom pra família, tragam as famílias, tragam pessoas aqui, que é muito bom. Muita paz aqui. E você vê caráter assim? Venho toda sexta-feira. Pra animar? Pra animar. Então vai lá, quero ver. Isso, isso, isso. Olha que animação aí, hein? Ah, muito bom isso aqui. Vem sempre. Não, primeira vez. Muito maravilhoso. Pô, no nível altíssimo, década de 90, maravilhoso. Ó. Ó, esse tá fácil de acompanhar. É, esse aqui é simples. Ó, vou me enturmar agora com o pessoal que tá só mexendo o umbro aqui. Você é de onde? Sou de São Paulo. Ah, então deu pra entender por que você não entrou ainda no ritmo. É, então, tô improvisando aqui, né? O pessoal que é muito fera. Aqui não precisa saber dançar, o negócio é se movimentar. É, o negócio é movimentar, dançar, brincar, é o que vale. Aqui tem DJ, gente. E o que você toca? Qual repertório? Anos 80, 90 e 2000. Saudosismo legal. Legal, que é o playground dos adultos, né? Rola Macarena? Rola, daqui a pouco rola. Essa eu me lembro, um pouquinho. O que é isso? E aí Margarita E aí